. 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 Tem deixado na missa, boss? Sim. Que caralho, Zé Fico? É um vidro do SMC? Boa noite, Zanzanzinho. Entendo. Vivo o diálogo? Sim. Aquele filho da puta está me ligando mesmo no meio do baranguleio aqui do boss? Entendo. Vivo o diálogo? Sim. É ele mesmo? Isso existe? Eu nem sabia que isso existia. Alexa, mensagem. Fala o que você quer ligar. Pra ninguém. Eu quero ouvir. ALEXA, ligar para as anfas. 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 Oi, Zanfa. Pensa, irmão. Calma, rapaz. Boa noite. ALEXA, ligar para as anfas. ALEXA, ligar para as anfas. Calma, rapaz. ALEXA, ligar para as anfas. Não, boa noite, cara. Porque eu estou com saudade de você, meu amigo. ALEXA, ligar para as anfas. ALEXA, ligar para as anfas.